Bem-vindo ao Boletim da Copa Noroeste. Agora ficará informado sobre os próximos jogos, resultados e classificados dessa rodada das oitavas de final da Copa. Começando mais um Boletim Semanal pela Copa Noroeste. Vamos falar aí dos resultados que tivemos nos jogos nesse sábado e domingo, dia 18 e 19. E já vamos falar já dos resultados e quem foram os classificados para as quartas de final. Nesse próximo sábado e domingo, dia 25 e 26, vamos saber aí os outros quatro. Tivemos quatro classificados nesse final de semana. Agora, nesse próximo final de semana, vamos ter os próximos quatro classificados para as quartas de final. Então fica aí, vamos mostrar aí os placares, os resultados que tivemos no final de semana. Vamos agora para os resultados dos jogos de sábado. Jogo da 1 hora foi entre Sem Limites 0 e Furacão classificado 3. O jogo do sábado das 3 horas foi entre Alpes do Jaraguá classificado 3, 11 Garotos do Piquiri 1. Agora os jogos do domingo. O primeiro jogo da 1 foi só na Brisa 2 contra R8 classificado 3. E o último jogo desse final de semana, jogo das 3 horas da tarde, entre Família e Vila Atlântica. No tempo regulamentar 1, quebrada também 1. Aí foram para os pênaltis, super emocionante esse jogo. E terminou com vitória do quebrada por 4 a 5. E quebrada então classificada para as quartas de final. Voltando aqui, Furacão, Alpes do Jaraguá, R8 e quebrada classificados para as quartas de final da Copa Noroeste. Pronto, agora vamos saber aí, ver aí os próximos combates aí, os próximos jogos que vamos ter nesse sábado dia 25 e domingo dia 26. Mas antes vamos para a previsão do tempo aí, vamos ver aí como é que vai estar o clima nesse final de semana. Previsão do tempo para a Copa Noroeste neste fim de semana. No sábado teremos máxima de 17 e mínima de 15. No domingo, máxima de 16 e mínima de 15 com chuva a qualquer hora em ambos os dias. Agora sim, vamos saber aí os próximos confrontos aí que vamos ter, que vai concluir as oitavas de final. Fica ligado aí. Agora os confrontos desse sábado dia 25. Primeiro jogo da 1 hora será entre Mamba contra Ferroviária. O jogo das 3 horas terá transmissão ao vivo aqui pelo canal aqui Verde Parque Estrelas e Meio Ambiente. Pelo futebol do bairro Pirituba. Vai ser entre Comercial e Paulistinha. Já no domingo, dia 26, o jogo da 1 será entre Família CZO contra Real Boaçava. E o jogo das 3 horas também terá transmissão ao vivo aqui pelo canal entre Sidone e Pânico do Morro. E assim se encerra aqui as notificações do Boletim Semanal. Me siga nas redes sociais e se inscreva no meu canal do YouTube para receber as notificações das transmissões ao vivo, melhores momentos das partidas e do Boletim Semanal sobre futebol e outros esportes.